Se quer para me matar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chamar Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Oieie Oieie Digio Oieie Digio Oieie Sei que é para me matar teu olhar Teu olhar, Deusa de Itamaracá Me chama, que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, na quebrada da maré Plutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, na quebrada da maré Oh, yeah, yeah, digue, oh, oh Oh, yeah, yeah, digue, oh, oh Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, na quebrada da maré Plutuando pelo céu, louco de amor a pé Plutuando pelo céu, louco de amor a pé Num castelo de areia, na quebrada da maré Oh, yeah, yeah, digue, oh, oh Oh, yeah, digue, oh, oh, oh Flutuando pelo céu, da sua boca Desejar, louco de amor a pé Que coisa louca, teu amor Deusa de Itamaracá Me chama, que eu vou Flutuando pelo céu, da sua boca Desejar, desejar, louco de amor a pé Que coisa louca, teu amor